Deus está me revelando, irmãos, que Deus vai entrar como Deus de mimar nesta madrugada. Que crer levante a mão para o céu e diz, glória, 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 glória. Ó, nós acima. O que mais vai para frente para vocês? Aqui mais à frente. E eles, ó, tá saindo aqui mesmo, e ainda outro mota atrás aí, ó. isso eu vou tocar minhas mãos. E quando eu tocar minha mão destes olhos, Jesus vai tocar, Deus. Glória, 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 glória. Fala. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Para. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Amarulha, amadurada Venha, glória, salve Amante de uma sana, que é isso? Amante de autoridade Faca o amigo a Deus Amante de autoridade Amante de vitória Vocês têm revelação em tudo, Jesus Eu quero a confirmação do movimento agora Se não há mentira na minha boca Essa vigília Vai ser a vigília marcada Toca a neve Eu vejo o anjo colocando na mão de seu irmão A chave na casa própria Eu vejo o anjo Com as peças de juiz Já julgando a tua causa essa madrugada A vigília é a grandeza de Deus Ela vai ser marcada esse dito Então vai ficar a pública A sábia A china Dá uma lá na a sábia A proupilou Faz para a cabra Vai ficar Confina Jesus Confira mesmo Confira Confira a bagulidade do teu corpo Confira a bagulidade do teu corpo em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos soltar, glória a Deus, glória a Deus, e liberta, muda a história, no nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, para glória a Deus, para todo mundo, faz a palavra Jesus, faz a palavra, se Deus não disser, o que foi para Deus? Deus não é na minha vida, viu? Vai bater a palavra Jesus, diga a palavra, Fala! Está tudo bem, irmã? Eu vou dar as suas... Fala! Fala! Eu não vou pegar minha mão dela. Fala! 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info